Bom pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Desculpe mais uma vez esse formato de vídeo, é que eu estou em processo de mudança, tá tudo de pernas pro ar aqui e acredito que na semana eu já consiga organizar tudo e voltar com o canal normalmente. Esse vídeo é pra falar sobre a contratação ou a possível contratação do Diego Ribas, meio campista que atualmente tá no Fenerbahçe da Turquia e que já está aqui no Brasil pra definir o seu futuro. O jogador, ele tem propostas do Palmeiras, do Cruzeiro e do Corinthians. Todos nós sabemos aí que já houve uma investida do Alexandre Matos pra ter o Diego ano passado e parece que realmente a gente acompanha nas notícias que o Cuca dormiu no CT pra montar o elenco, pra ver quem fica, pra ver quem sai. Acredito que nos próximos dias nós teremos sim uma atualização de uma contratação de um meio campista, principalmente porque o Regis, ele saiu, foi pro Bahia, então o Sport chegou em um acordo aí, colocou o jogador lá pro Bahia e o Palmeiras hoje só conta com o Cleiton Xavier como meio campista e podendo ter a volta do Juninho que vai disputar a final amanhã entre Aldax e Santos. Não sei o que vocês pensam a respeito dessa contratação, eu acho que seria uma boa, é um meia clássico, é o que o Palmeiras está precisando. Na ausência do Cleiton Xavier, o Diego, ele vai suprir muito bem, até mesmo acho que como titular, até mesmo os dois jogando junto, pode ser, dependendo do esquema tático. Não sei o que vocês pensam, deixe nos comentários. Amanhã, se já tiver tudo arrumado, já voltamos aí pelo menos com o giro de notícias, enfim. Se acontecer a contratação, vai lá no Instagram, instaverde1914, lá nós colocamos as notícias um pouco mais atualizadas. Tamo junto, até a próxima e valeu. Tchau, 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 tchau.